E aí galera de tudo sejam mais bem-vindos no meu canal e hoje vou estar aqui ensinando como estarem a baixar qualquer vídeo no YouTube e este vídeo aqui trago para quem tem dificuldade de baixar vídeo no YouTube pelo PC no PC e se é novo no canal peço que se inscreva no canal ativa as notificações para não perder nenhum vídeo do canal e se mais demora vamos ao tutorial primeiro aqui vamos ter que baixar esse programa aqui que estão a ver aqui em cima aqui vamos baixar esse aqui pois e aqui vamos ver aqui em digitar internet internet manange aqui vamos digitar isso aqui internet manange já vamos baixar esse aqui que vai aparecer aqui é nome do programa internet vamos baixar este aqui programa aqui após terem baixado como aqui tu vai usar o pacote de YouTube não vai citar né vamos baixar esse programa aqui tu vai usar o pacote de YouTube então vamos ver aqui tudo aqui em você me desenho aqui tu vai usar o pacote aqui então vai fazer aqui no YouTube para comprar e comprar, como eu prefiro aqui, então vai usar o pacote de canal quando eu vou usar aqui o pacote de canal aqui no YouTube para comprar um, quando eu vi usar o pacote de canal como estou a ver aqui, eu já instalhei este aplicativo aqui, vocês só podem baixar o aplicativo e instalar instalar o aplicativo e fazer um vídeo mostrando como estar a baixar este aplicativo aqui, se quiser esse vídeo aqui é só comentar a M aqui como baixar e instalar o internet e manager aqui é de entrar aqui neste filme aqui posso baixar este filme aqui como estão a ver aqui neste filme aqui me apareceu baixar este vídeo vamos ver aqui baixar este vídeo eu vou de vir aqui onde quero inscrito baixar este vídeo eu vou de vir aqui e download baixar este vídeo então vamos ver aqui 30 MB ali vai depender de MB eu vou de baixar aqui então vamos ver a velocidade, vou fazer download isso é ver fácil, basta baixar o arquivo aqui eu vou de vir aqui eu vou de vir aqui ele mudar o vídeo aqui, então vai baixar e bem, se eu já vire aqui então vai baixar e bem, se eu já revir aqui, como não vou de vir aqui eu vou baixar em outra cena eu vou baixar aqui, é que você possa sair de internet aqui download the manager para baixar este aplicativo aqui que baixar um filme não é isso, ninguém vai baixar o que quer ser vou baixar esta aqui aventura perigosa é um pouco terror é um pouco terrorista sugar mountain alasca para baixar e procurar a qualidade, o máximo de baixar 70 minutos é um start download se não é inscrito no canal ven no meu canal e se inscreva e se inscreva no meu canal activo e aqui no meu canal para não perder nenhum video no meu canal é só se inscrever no meu canal ativar as notificações ativar as notificações ativar as notificações e aqui apesar de não perder nenhum vídeo e compartilho mas que ne amigos e familiares para que não não pode baixar aqui em baixar aqui em baixar o vídeo aqui em baixar tchau galera de tubi era